Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo, tudo bem? Então vamos começar aqui com Plants vs Zombies Garden Warfare Pressionado Start Esse jogo é um jogo multiplayer Bom, eu não sei como funciona Mas vamos estar olhando aqui Eu estou bem acostumado a jogar Plants vs Zombies Vou fazer um game player breve aqui Multijogador, noites de figurinhas, personagens Operação do Jardim, mais álbum de figurinhas Vamos ver, bom, não tenho nada Nada, 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 nada Aqui ó, plantas disponíveis Disparer vilha, conhecemos bem Girassol, carnívora, cacto Cacto ao estar, cientistas, engenheiros, soldados, zumbis, etc Vamos voltar Personagens Disparer vilha, carnívora, girassol e cacto Beleza Pera aí, deixa eu ver de novo isso aqui Ah tá, posso escolher Loja de figurinhas Vamos lá Abastecindo loja de figurinhas Pacote de presente especial Eu tenho altas parada aqui Bom Pacote de personagem Dr. Chester Pacote de habilidade de carnívora de Chester Pacote de personagem de carnívora de Chester de novo Pacote de ervilha de plasma Pacote de personagem de cacto cítrico Pacote de personagem de espera fruta Pacote supremum E pacote de personagem espetacular Pacote de miolos para zumbis e tal E aí vai, e por aí vai Tem um monte aqui, tá ligado? Então, tipo Noops Vou abrir o primeiro Que é o que apareceu Oba Tá Vamos continuar Pacote de bozinhos Deixa eu abrir Vamos ver o que tem Beleza Creuza Deixa eu sair daqui Multi jogador Vamos escolher Capacho Derrubador Em equipe Jardim cemitério Derrubador Em equipe clássico Jardim cemitério clássico Mistureba Gnomba Derrubar Derrubar Derrubada Confirmada Surubeichon Suburbineichon Não é surubeichon Não, caralho Ladrões de taco Capacho 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 Meio dele em cima Tá Escote Forge Mas Mas Aqui é Leo Gamer BH Esse ele é meu ID da PSN oficial Para amigos Vamos ver de que se trata Aqui De girassol Embora o ataque de girassol Não seja tão forte Quanto o das outras Plantas Eita Passou rápido demais Nem li Caramba Eu não vou nem ler Então Não A primeira equipe Deve ficar 50 amigos Não Dá uma habilidade baba de feijão picante Tô começando aqui Derrubo 50 zumbis na hora de ficar Puta que pariu Não dá pra ler, foi muito rápido É muito legal esse jogo, cara Muito legal mesmo, tá ligado? Bom, eu gosto Olha, filha da puta McDonald's, tá Já tomei logo uma ali Começando o jogo já R2 atira Hum, bom saber Toma aí, seu filha da puta Noix Adoro esse jogo Você é louco Esse jogo é doido demais Onde está Mandeu as derrubadas... Olha só, tomando tiro ali... Caramba, estamos perdendo... Tá bom? Droga, morrem! Tchau, tchau. Vai, danado, morre. Tchau, tchau. Agora, puta que pariu, mataram a beça ali. É isso aí. Se gostou do vídeo, já sabe, se inscreve aí no canal, comenta e vê o que você achou do vídeo, beleza? Um abraço do Leo aí, valeu, falou e até mais. Tchau. Tchau.